E eu já estou aqui muito bem acompanhado. Jorge, muito bem-vindo aqui ao CC Street Edition. Em primeiro lugar, queria só apresentar, porque para quem não te conhece, tu és fotógrafo, realizador e designer e já estriaste agora à tua exposição fotográfica chamada NASA 10, que conta a história de 10 anos de paixão da Praia do Norte. Mas antes de falarmos sobre a exposição, queria perceber como é que tu estás. Estás com um belíssimo cenário atrás, não é? Estou sim, estou com a Nazaré de fundo e o farol lá em baixo. E sim, tudo correu bem. Ontem foi o primeiro dia da exposição, foi a inauguração e correu tudo muito bem. Por isso, foi uma noite bem dormida. Ora, antes de falarmos um bocadinho da tua exposição, eu queria falar sobre o teu trabalho anterior, sobre os teus trabalhos. Onde é que começou esta tua paixão pela fotografia? Pela fotografia, eu diria que desde miúdo, até uma vez em conversa, meu pai disse que eu tinha começado ainda mais cedo do que eu achava. Quando me passou para as mãos uma câmera 8mm, sabes, aquelas tipo de pistola que a gente apontava e fazia aquele barulho. Depois tinha que funcionar como projetor. E se calhar foi mesmo aí. Qualquer coisa ficou. E depois o meu percurso também foi estudar artes. Estive nas Belas Artes do Porto. E pronto, a fotografia também faz parte do curso. E nasceu a paixão. E essa tua relação com o surf? Tu já fazes surf há quanto tempo? Olha, eu diria que fui... Eu era o miúdo dos primeiros surfistas do Norte. Tipo o Ramiro, o Abido Pinto. Não sei se já ouviste falar. Já, já, já. Agora está mais sonhado na Madeira. E o Freddy do Porto. Eu era lá o miúdo que andava lá no meio. Eu era mais novo que ele uns anos. Eles estavam a começar. E foram eles que, no fundo, me influenciaram. E acabei por ser um dos primeiros ali no Porto. Olha, Jorge, tu segundo vários surfistas de ondas grandes, como o Celastin, o Vau, a Maia e muitos outros, tu és um dos grandes obreiros para o sucesso do surf de ondas gigantes aí na Nazaré. Tu sentes isso? Tu sentes que se não tivesse que capturar alguns dos melhores momentos que já se viveram ali, que o canhão ainda não era assim tão reconhecido? Quer dizer, eu sinto que tive a sorte e tive de ser o primeiro a juntar-me a uma equipa, isto também é um trabalho de equipa, uma equipa que fez acontecer, e talvez diria que por causa de toda a paixão ligada ao mar e as horas investidas e a procura de fazer o melhor possível da minha parte para capturar essas mesmas imagens, sim, se calhar ajudou bastante a puxar isto mais cedo, mas é o que eu te digo, às vezes a gente quando trabalha por amor, gosta daquilo que faz e era o que eu fazia, por isso as horas que eu passei na Praia do Norte e foram muitas, as caminhadas com o McNamara para vermos os melhores ângulos, para observarmos como é que entravam as ondulações, porque a mecânica da Praia do Norte também é única e tudo muda, às vezes com poucos ângulos de diferença de direcções de ondulações, de tamanho, de intervalo, todas essas condições que tu sabes que fazem as ondas e fazem-nas de maneira diferente, associada à mecânica natural do canhão de Nazaré, era um prazer estudar e para mim foram horas muito bem passadas, horas que valeram a pena para conseguir depois aquelas imagens como foram ali em frente à onda e o McNamara a descer, como apanhar ângulos como o Record em 2011 que privilegiavam o tamanho das ondas, porque é um anfiteatro natural para trabalhar, um fotógrafo ali pode fazer de tudo. Pode fazer de tudo. Olha, e sobre esta tua exposição, NASA 10, que conta a história de 10 anos desta tão emblemática Praia do Norte aqui na Nazaré, tu queres explicar um bocadinho dos momentos que, neste caso, já estão expostos, desde a maior onda surfada, como estavas a dizer, em 2011, pelo Gareth McNamara, à revalidação depois desse mesmo título pelo Rodrigo Costa em 2017. Queres explicar um bocadinho o que é que as pessoas podem ver nessa tua exposição? Qual é que é esta história que tu contas? Ora bem, a exposição, e tal qual o nome o diz, NASA 10, vem um pouco da história de 10 anos da Nazaré, se bem que já vamos para o 12º, e um dia se calhar farei o NASA 20, o NASA 30, se lá chegar. Mas, no entanto, é assim, o protagonista principal é a onda, estás a perceber? A minha ideia aqui é mostrar, é privilegiar as ondas da Nazaré. É claro que os surfistas fazem parte dela, e o Gareth faz parte dela, mas como muitos outros. estão lá, está lá muita gente na parte da ação, e eu digo na parte da ação porque a exposição divide-se em três, eu diria que divide-se em três. Existem grandes impressões que falam apenas da onda e da Nazaré, nem sequer tem surf. Depois tem a parte de vídeo, que vão passar lá muitos documentários que fiz, curtas, trabalhos diretamente com alguns atletas, como a Maya, como o Sebastian, com o qual eu ainda hoje trabalho. E os documentários de início, que logo nos primeiros três anos, nós fizemos três documentários, à volta do McNamara, e da experiência, e da primeira vez que se surfou ao Praia do Norte. E depois ainda há a parte, em cima do teatro, porque o teatro tem três andares, tem uma surpresa no primeiro andar, e tem um género de uma surpresa. E depois tenho no segundo andar toda a parte de fotografias da ação. Dentro da água, fora da água, um pouco de todo o meu espalho. Olha, é tu, nesta história, ou seja, são mais de dez anos, aqui a Tueirofaz, a Praia do Norte, tu de certeza que já hiveste momentos muito, muito tensos durante estes dez anos. Qual é que foi o momento mais tenso que tu já presenciaste na Praia do Norte? Mais tenso? A queda da Maia? É sempre muito complicado. Exatamente, entre muitos outros. Mas é sempre, eu ia dizer que é sempre muito complicado veres um amigo teu numa situação de supervivência, e como se viu a Maia, como se viu depois o tio Alex, o Scooby, quer dizer, é sempre complicado nós que conhecemos, e então se trabalharmos diretamente com eles. Olha, tu tens, pronto, tu tens essa zona da Praia do Norte muito bem estudada, como estavas a dizer, fazes longas caminhadas com o Gert para estudar bem aquela zona, mas para quem gosta de fotografia e de capturar momentos destes, qual é que é, assim, se tu pudesses dar, assim, um truque para capturar boas chapas ali do canhão, porque toda a gente gosta sempre de fotografar aquela zona, ou seja, toda a gente vai lá para tirar uma fotografia e para pôr depois numa rede social ou outra, mas qual é que é, assim, um verdadeiro truque a que tu aconselhas para a malta capturar, assim, boas chapas? Olha, a Praia do Norte, e eu diria que não é um truque, é às vezes as pessoas chegarem lá e não se fixarem. Há uma tendência muito, muito grande de se chegar à Praia do Norte e se ficar num ponto o dia todo, e esse ponto, normalmente, é ali a parte de perto do farol, não é? ali no clife e com toda a gente, aliás, está tudo a comparar câmaras e também os lentes. Eu costumo dizer que estás tudo ali e estás a perceber a falar que a minha lente é má racia. E leva muitos fotógrafos, por vezes, a passar muito tempo no mesmo sítio. Eu, quando fotografo, porque eu também faço a parte do vídeo, o vídeo é mais complicado, é um equipamento, muitas vezes, mais pesado, em que temos um tripé gigante, temos uma câmera com gravadores, tudo e mais alguma coisa e é difícil de mover. Mas se eu estou apenas e só fotografado, eu procuro fazer um trabalho quase de 180 graus. Começar desde a Praia do Norte, acabar perto do farol, pode ser uma boa opção. Agora, ficar parado não é o meu género. sempre a andar. Olha, Jorge, esta exposição vai estar, aliás, já está exposta até o dia 6 de março, começou ontem. o teu feedback do início desta exposição, que tal é que foi? Olha, foi muito bom, foi muito bom ver bons amigos e principalmente, agora foi assim, uma coisa, uma abertura para a pessoa aqui na Nazaré, para os amigos que filmam, que fotografam e foi um feedback muito positivo. Assim como eu me inspiro com o trabalho deles, que acho que devemos fazer, devemos olhar para o lado e eu procurei exatamente inspirá-los de alguma maneira com aquilo que apresentei ontem e acho que de alguma maneira consegui. Pela expressão na cara deles e pela amizade que temos, acho que foram honestos e deram-me feedback positivo. Olha, Jorge, para quem quiser ir visitar a exposição nas A10, o que é que têm de fazer? Para além de se dirigirem, como é óbvio, a ir à Nazaré? Sim, nada de mais, apenas vir à Nazaré de ir procurar o teatro Chave e Pinheiros no sítio, ao lado da igreja e estará sempre aberto todos os dias entre as 11 da manhã até às 7 da tarde e desfrutar. Existe só a parte de vídeo, são horas e horas de vídeo dentro de edição e depois tem a parte fotográfica, por isso podem trazer a família, inclusive, a sentarem-se no teatro que é lindíssimo o teatro que merece uma coisa de outro mundo, aqui na Nazaré, que muita gente até não conhece, por isso eu aconselho vivamente a vir cá, façam o dia primeiro e a Nazaré, que também é conhecida pela sua gastronomia e as pessoas que recebem bem, por isso acho que é um bom dia, é um dia bem passado aqui pela Nazaré. Portanto, só recapitular, a perseguição está até ao dia 6 de março aí na Nazaré, portanto, não podem nem perder, portanto, já sabem, se quiserem ir à Nazaré é só ir e ver aquela belíssima exposição no teatro que também por si só vale a pena. Jorge, muito obrigado mais uma vez, foi um gosto estar aqui à conversa contigo e continuação de um ótimo trabalho e que a exposição também corra bem e se eu tiver a oportunidade tentarei, como é óbvio, ir aí até ao dia 6 para ver se ainda há bem. Jorge, muito obrigado, foi um prazer, obrigado. Obrigado.